Estou muito contento com a aula de visitar o edifício novo onde a Rúba Fertig está em sua oficina. No 1 de dezembro, a Rúba Fertig está em casa operacional, e nós escorremos um edifício icônico, um edifício monumental do centro de Oranstad. Assim também ajuda o desenvolvimento, um desenvolvimento mais para o centro de Oranstad, que ainda não está bem para entrar e virar cliente para os comerciantes em Caia. E nós queremos ter roupa bonita para lá com o edifício que está ficando, um edifício com a paz e o carácter da Rúba Fertig e da Torre, o que vai unificar a nossa economia. Estou muito contento com o trabalho de renovação trabalhando e que nós conseguimos renovar um outro edifício importante do centro de Oranstad.